e violinista de Iva Giraca. Também os arranjos orquestrais do espetáculo são assinados pelo pianista Luiz Zago. Este show é muito especial, não só para a comunidade de caçador, a comunidade da região e quem nos assiste pelas redes, mas também para a Camerata e para a Banda das Aranhas, pois é o primeiro em que eles voltam a se apresentar juntos desde o início da pandemia, registrado em março do ano passado. Com vocês, a apresentação da Camerata Florianópolis e também das Aranhas. E a apresentação da Camerata Florianópolis e a apresentação da Camerata Florianópolis E a apresentação da Camerata Florianópolis Obrigado. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Oração varou o maral e o vento soprou de terral. Oração varou o maral e o vento soprou. No balanço dessas ondas, viajante do alto mar, é, mas na praia do destino, quebrando-se em trilhos, vem na areia descansar. E a descalça que ela enturba na beira do mar. Oração varou o maral e o vento soprou de terral. Oração varou o maral e o vento soprou de terral. A senhora não viu se veio sair o remando. E ela foi pela trilha, é descalça que ela corre, é descalça que ela gira. Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. É descalça que ela corre, é descalça que ela gira. Ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. Oração varou o maral e o vento soprou de terral. Oração varou o maral e o vento soprou. Ei, ei, ei. Vão pra cima da nossa praia, arro. Tem um tubo que na boca sai vapor. Boca acima do cair sara, arro. Tem um tubo que na boca sai vapor. Ei, 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 ei Vapor. É o salão de festa a vapor É o salão de festa É o salão de festa a vapor É o salão de festa A senhora não viu se veio Sair o remando E ela foi pela trilha É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece Ela cresce, ela fica pequena É descalça que ela corre É descalça que ela gira Ela desaparece Ela cresce, ela fica pequena Oração varou Com vocês! E o vento sofrou Que perral Oração varou O maral E o vento virou Ei, ei, ei Vou pra cima Da nossa praia Tem um tubo que na boca Sai vapor Vou pra cima Do caizar Tem um tubo que na boca Sai vapor Ei, ei Vapor É o salão de festa É o salão de festa É o salão de festa Vapor É o salão de festa Coração varou, o marau e o vento soprou Coração varou, o marau e o vento virou Vou pra cima da nossa praia, tem um tubo que dá boca, sai vapor Vou pra cima da nossa praia, tem um tubo que dá boca, sai vapor Vapor O compromisso com a minha natureza é de não ser igual O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiabeira Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiabeira Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado Mas eu sou triangular e quem sabe circular Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado Mas eu sou triangular e quem sabe circular O alegrinho, o alegrinho, o alegrinho, o alegrinho Um alegrinho, um alegrinho Um alegrinho, um alegrinho Um alegrinho, um alegrinho Boa noite Olha, vou dizer pra vocês Nada nos faz sentir mais artista Mais catarinense Do que ser convidado Pra reinauguração desse templo da alegria Desse templo da arte Junto com a Camerata Florianópolis É tudo tão legal É tudo tão nosso É tudo tão novo nesse novo momento Que nós só temos uma saída nessa noite É ter ataques de felicidade E ter uma dúvida que ninguém tem Quem tá feliz Faz barulho! Obrigado, vamos que vamos Música Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar, um brinco enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, deu na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas e os tambores da nova música Se navegar, levantar as velas dos navios Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Se navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar a risada do pirata Que veio dos naufragados pra morar na solidão Veio do mar um brinco enlouquecido Dizem ter morrido de amor por conceição Veio do mar, deu na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres pra história me levar Afinar as mesas e os tambores da nova música Levantar as mesas e os tambores da nova música Levantar as velas dos navios Cabana de palha Fica lá na praia O lugar pra ver o mar chegar Cabana de palha Fica lá na praia O lugar pra ver o mar chegar Estrela do céu Faz um favor Mostrar aos olhos Já estamos no céu 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 Obrigado. Essa música fala de prazer misturado com amor Das aranha em Camerata, em Caçador Queríamos ouvir a voz de vocês, por favor Prazer misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Com vocês Misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Chega mais cedo Botei o vinho pra gelar Botei a roupa mais bonita Surpresa Se apagares a luz e o silêncio falar Até os sentidos deixarem a razão fora do ar Eu sei Eu sei Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Chega mais cedo Eu sei Eu sei Vens de planeta Eu de satélite Orbitando em mim Éis minha pista de voo Éis minha pista de voo Éis minha pista de voo Nada pode ser Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Prazer misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Prazer misturado com amor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor Obrigado. Obrigado. O prazer é brasileiro o dia inteiro A noite inteira acordamos de música Unha mostra tudo, quebra-mola Mostra todos os teus cheiros Teus doricos, teus temperos Pra fazer caldo de peixe Com música Novos baianos Usina, arte do Brasil Qualquer tipo de chão É a cama brasileira É rede ou esteira E é de mola, é de madeira Tem balança a noite inteira Ritmo nós, eu e você Caxixi não é xequerê Nós, eu e você Caxixi não é xequerê Xequerê Atei grita do deba, tu bateu na borda do bar Do luatul, eu rouco, o bac Era e tu é arapuma e araponga Como vai o luatul, o luatul vai bem E como vai ela e tu A gente tudo no Brasil É brasileiro o dia inteiro A noite inteira acordamos de música Unha mostra tudo, quebra-mola Mostra todos os teus cheiros Teus doricos, teus temperos Pra fazer caldo e peixe Com música Novos baianos Usina, arte do Brasil Qualquer tipo de chão É a cama brasileira Rede ou esteira E é de mola, é de madeira E tem balança a noite inteira Ritmo nós, eu e você Caxixi não é xequerê Nós, eu e você Caxixi não é xequerê Xequerê Atei grita do deba, tu bateu na borda do bar Do luatul, eu rouco, o bac Era e tu é arapuma e araponga Como vai o luatul, o luatul vai bem E como vai aipu Então, liga de música Vamos roxar Com música Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se você for longe demais Leve consigo, amor Quando voltar Eu vou estar aqui E quando chegar Se eu não estiver Saiba que vou voltar Lembre de mim Eu sempre estarei aqui Bom demais Nosso amor Bom demais Nosso amor Se você for E se perder Lembre do nosso amor E quando se achar Eu vou estar aqui E quando chegar Se eu não estiver Oh, oh, oh Saiba que vou voltar Lembre de mim Eu sempre estarei Aqui Bom demais Bom demais Nosso amor Bom demais Nosso amor Camerata Folha Nópolis Se você for Longe demais Longe demais Longe demais Leve consigo, amor E quando voltar Eu vou estar Aqui Aqui E quando chegar Se eu não estiver Se eu não estiver Oh, oh, oh Saiba que vou voltar Saiba que vou voltar Lembre de mim Eu sempre estarei Aqui Bom demais, nosso amor 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 Um dia lindo Um dia lindo Um dia lindo a gente faz Um dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som Um dia lindo Um dia lindo Um dia lindo Um dia lindo Malhou Pescador, pescador Pescador, né, cara? Malhou, galera Vou dizer pra vocês, moçada Segundo as agências de turismo, o Brasil foi considerado o país mais bonito do mundo E Santa Catarina, o estado mais bonito do Brasil Ou seja, ser quem somos e morar onde moramos Sobram motivos pra gente ter ataques de felicidade A gente percebe A gente percebe que a distância que existe entre vocês pela natureza do momento que vivemos Não poder ver o sorriso Não poder ver a expressão de vocês Da mesma forma Vocês limitados em nos ver Mas a nossa empatia O nosso altruísmo Essa capacidade dos catarinenses Têm de se tratar bem E transferir e transmitir coisas boas Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Não tem como se defender Do carinho e do amor Que vocês transferem pra gente Pra gente é uma satisfação estar nessa noite Pertinho de vocês, tá bom? E olha Nunca tocamos pra tantas autoridades ao mesmo tempo A gente sabe que 99% do PIB de caçador tá aqui Muito legal, galera E vamos que vamos Porque tá sobrando motivo pra gente comemorar Quanto tempo pra entender Quanta manhã pra não decidir O que tem que ser Novas velhas intenções Estratégica indicação pra ser Incapaz de ver Criam sonhos pra você Certos que eles vão Se dissipar No branco da memória Doces olhos de cifrão Gente, o voz macia é sedução Política Falso é o rosto na TV Disfarçando um monte de mentiras E é dono de uma ilha É perfeito e é irreal Dividir as minas desses reis Que apodrecem a história Enquanto isso Brilha o sol 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 Eu não quero mais Viver assim Vou viver em paz Sem você perto de mim Eu não quero mais Viver assim Vou viver em paz Sem você perto de mim Oh, vou viver em paz Vou viver em paz Oh, vou viver em paz Oh, vou viver em paz Brilha o sol 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 Obrigado. Sula-americanos orientais Anjos dos Andes voam, voam Sula-americanos orientais Anjos dos Andes voam, voam Sobre a paz Que tu me traz Sem peso e sem dor Se preciso for bota o corpo pra jogo Toma o caldo da vida Pra ficar do teu lado, amor Somos do frio, mas faz calor Entre Argentina e Salvador Verde azulado a cor do nosso mar Ô praia Estás me chamando e eu não vou Te abandonar Hoje eu não vou trabalhar Isso já tá decidido Vou ficar com esse dia Vou ficar contigo Hoje eu não vou trabalhar Isso já tá decidido Vou ficar com esse dia Sula-americanos orientais Anjos dos Andes voam Sobre a paz Que tu me traz Sem peso e sem dor Se preciso for bota o corpo pra jogo Toma o caldo da vida Pra ficar do teu lado, amor Oh, 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 oh Somos do frio, mas faz calor Entre Argentina e Salvador Verde azulado a cor do nosso mar Verde azulado a cor do nosso mar Ô praia Verde azulado a cor do nosso mar 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 Deixadas por nós No ponto de encontro dos nossos sonhos Hoje a beleza se veste de som No ponto de encontro dos nossos sonhos Hoje a beleza se veste de som Quanto vale a minha alma Se eu disser que a minha pele é negra Quanto vale a minha pele Se eu disser que a minha alma é negra No ponto de encontro dos nossos sonhos Hoje a beleza se veste de som No ponto de encontro dos nossos sonhos Hoje a beleza se veste de som Quanto vale a minha alma Se eu disser que a minha pele é negra Quanto vale a minha pele Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha pele é negra Se eu disser que a minha pele é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Se eu disser que a minha alma é negra Deixadas por nós Deixadas por nós Deixadas por nós Deixadas por nós Sobe morro do perigo E não é mais do que ninguém Vai subir com 25 Vai descer com mais de 100 Que ninguém perceba De onde ele vem Sobe morro do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com 25 Vai descer com mais de 100 Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder E acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe morro do perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Vai subir com mais de 100 Vai subir com mais de 100 Saiu na banda torta Pra não se complicar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Oh, na volta que o mundo deu Oh, na volta que o mundo dá O lugar dessa criança É na roda de brincar Oh, na volta que o mundo dá Não é mais do que ninguém Vai subir com 25 Vai descer com mais de 100 Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder E acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Subimos a serra Viemos pra Caçador Só pra te ver E o carretão tá na ladeira O carretão vai descer Vai subir com 25 Vai descer com mais de 100 O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe morro no perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer O carretão tá na ladeira 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 Iva Giraca É muito legal a gente tocar essa música E as vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando Claro, né? Porque tem muitas das particularidades da gente Que mora no litoral Mas o das Aranhas, nós éramos meninos Morávamos no bairro João Paulo Ali perto de Itacorubi, pra quem já foi na ilha sabe onde é E nós éramos moleques assim Gurizada e não tinha onde ensaiar E desativou uma caixa d'água Por ter chegado a água na geral Passou pela rua, desativaram uma caixa d'água Que ficava na beira Ou praticamente dentro de um cemitério E a gente invadiu essa caixa d'água Fizemos um buraco ali no concreto Botamos uma lâmpada de 30 velas no meio E passamos a ensaiar por muitos anos nessa caixa d'água Então o das Aranhas é uma banda que a gente se desenvolveu Gravamos nove discos Dois DVDs Gravamos com artistas como Lenine, Vitor Clay Jorge Benjor Armandinho e tantos outros E a nossa história é Meninos de um bairro que entraram dentro de uma caixa d'água Para ensaiar E a gente teve o prazer De um dia encontrar Sobre a regência de si Essa pessoa incrível Que tem o sorriso mais lindo do Brasil Que hoje está assim Mas já já ele e a gente vai Cara, ele tem um sorriso incrível É o sorriso do nosso maestro E a gente teve a oportunidade de conhecer a galera da Camerata Que nos enche de orgulho e satisfação Então, um aplauso de causas De aplausos para a nossa Camerata Pelo amor de Deus, raça Oi, Arraia Esses caras são incríveis, galera Aqui o maior presente que Santa Catarina já teve Foi a gente e essa Camerata aí, moçada Obrigado pelo carinho de vocês, moçada Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelo carinho de vocês Jerry Costa no Birimbau Jerry Costa no Birimbau Sou da caixa d'água Sou da caixa de som e subo morro da caixa com Birimbau bom pra fazer uma roda de pulso só pra ver Lá em cima o que há de novo Te ver é um deserto Perdido e não te ver Perdido e não te ver Fico tão bem Então tu traz a vitamina pra nutrir Eu me enveneno ingerindo até Nóia tribus Vamos sair por aí só pra ver Se a gente se encontra, se a gente se vê Sou da caixa de som e subo morro da caixa com Um Bimbau bom pra fazer uma roda de pulso só pra ver Lá em cima o que há de novo Lá em cima o que há de novo Te ver é um deserto Te ver é um deserto Perdido e não te ver Fico tão bem Então tu traz a vitamina pra nutrir Eu me enveneno ingerindo até Nóia tribusana tá chegando Vamos sair por aí só pra ver Se a gente se encontra, se a gente se vê Em Caçador ou em Jurerê? Se a gente se encontra, se a gente se vê Em Juaçaba ou lá em Perequê? Se a gente se encontra, se a gente se vê Lá é tu, aqui é você Se a gente se encontra, se a gente se vê Aplausos 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 Essa música das aranhas teve a oportunidade Através da Camerata De conhecer o Lenine E gravar essa música com ele Quem quiser conferir Né? Vambora Aplausos 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 Eu vou Se tu diz Eu vou Se tu diz que vem me visitar Eu vou Ficar em casa É melhor acreditar vou lavar a louça vou lavar a louça lavar a louça rezar e agradecer água de lavar e de beber lavar a louça quando ela aparecer sem pressa e a porta abrir pra ver quem veio me ver prazer em te receber rede na parede balançando a nossa sede e a seda toca a planta e o nosso grande dia vira a noite inteira te requer se tu diz vira a noite inteira te requer se tu diz te requer se tu diz vira a noite inteira te requer se tu diz se tu diz eu vou se tu diz eu vou se tu diz que vem me visitar eu vou ficar em casa é melhor acreditar dizer vou lavar a louça vou lavar a louça lavar a louça rezar e agradecer água de lavar e de beber Lavar a louça quando ela aparecer Sem pressa e a porta abrir Pra ver quem veio me ver Prazer em te receber Rede na parede, balançando a nossa sede E a seda toca a planta E o nosso grande dia vira a noite inteira Te requer, se tu diz vira a noite inteira Te requer, se tu diz Te requer, se tu diz vira a noite inteira Te requer, se tu diz vira a noite inteira Eu vou Eu vou Se tu diz eu vou Eu vou Se tu diz eu vou Obrigado Oh, mané Oh, mané Oh, mané Oh, mané De uma lavadeira Oh, mané 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 De uma lavadeira Oh, mané Qual é teu nome? Oh, mané Que festa é essa? Meu nome é Maré É maré baixa E já descia a porta aberta Fogue e entra Sou filho De uma lavadeira da fonte Filosofia Lavar Com as mãos Se deixar O pulpo dessa ilha começar a bater Festa porque Tem gente aqui Fazendo som Fazendo reggae Fazendo amor Fazendo amor Fazendo som Fazendo reggae Fazendo amor Fazendo amor Assim ó Ô Mané Quero ouvir Ô Mané Ô Mané É a vez de vocês hein rapaziada Ô Mané Quero ver assim ó Ô Mané Só vocês querem ouvir? Isso é que é Vim Ô Mané Ô Mané Ô Mané Ô Mané Ô Mané Qual é teu nome? Ô Mané Que festa é essa? Meu nome é maré alta É maré baixa E já descia a porta aberta Pode entrar Sou filho Sou filho De uma lavadeira da ponte Filosofia Lavar Com as mãos Se deixar O pulpo dessa ilha começar a bater Festa porquê Tem gente aqui Fazendo som Fazendo reggae Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo reggae Fazendo amor Gerê Fazendo amor Gerê Essa é a vitrola Mané E em matéria de som Aí chutou uma pedra Sai um cara bom Fazendo reggae Fazendo amor A noite inteira E o iriê Também tá nessa Não tá de bobeira É camarade Das aranha É coisa séria Só tem sangue bom Tocando nessa orquestra Rapaziada é do bem Mas não se entrega E a hora que soltar esse trem Ninguém mais pega Tá tudo junto Nessa levada Levando a barca Das aranha Camerata Quebrando a fala Fazendo amor O tempo não para E pega daqui E leva pra lá Porque ela puta não pode parar Tem que ter fé Tem que levar Porque a vida não pode esperar E nem vai Então vem Então vem Do litoral Sou pescador Do meio oeste Sou caçador Pra gente que tá aqui Nessa noite A satisfação que nós temos De tá reinaugurando Esse templo da alegria Esse templo da arte Quer saber? Eu nem vou falar Daquilo que fala por si Se vocês são o espírito Da coisa E vocês estão aqui Faz barulho E pode aplaudir Fazendo amor Fazendo amor Obrigado galera Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo isso Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo isso Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Oh, mané Ai, que coisa, né, gente Que coisa, né Nós Tipo da lua iluminada Abre asas Nossa canoa vai partir De certo é de madrugada Pra ninguém ver e nem ouvir De um lado o dragão Um outro o índio A lua de fundo E a figura sorrindo A ilha acordando E a malucada dormindo Nós Tipo da lua iluminada Abre asas Nossa canoa vai partir De certo é de madrugada Pra ninguém ver e nem ouvir De um lado o dragão Do outro o índio A lua de fundo A figura sorrindo A ilha acordando E a malucada dormindo De um lado o dragão Do outro o índio A lua de fundo Pra figura sorrindo A ilha acordando E a malucada dormindo E a malucada dormindo Do outro o índio Amém. Saudades dela, saudades daquela rua, saudades daquelas noites de lua na janela. Saudades da lua, do gosto do beijo dela, saudades daquela boca sorrindo na janela. E o meu amor inventou, e o meu amor inventou. Por onde andar, aquela linda pessoa, deve estar bem amando alguém feliz, sorrindo à toa. Saudades dela, daquela conversa boa, no chão do boulevard, no céu, no mar, na noite da lagoa. Me chamou, o meu amor me chamou. Pra ficar, só pra ficar. Pra ficar, só pra ficar. Pra ficar, só pra ficar. O meu amor me chamou. O meu amor me chamou. Saudades dela, saudades daquela rua, saudades daquelas noites de lua na janela. Saudades da lua, do gosto do beijo dela, saudades daquela boca sorrindo na janela. Saudades da lua, do gosto do beijo dela, saudades da lua na janela. E o meu amor inventou, que o meu amor inventou. Por onde andar, aquela linda pessoa, deve estar bem amando alguém feliz, sorrindo à toa. Saudades dela do quê? Daquela conversa boa Do chão que vôo levar do céu no mar Na noite da lagoa Me chamou O meu amor Me chamou Pra ficar Só pra ficar 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 E vai girar cada um violino pra vocês Me chamou Ei! Oh! Pra ficar Só pra ficar Pra ficar Pra ficar com você Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar E o meu amor me chamou O meu amor me chamou E o meu amor Eu tô com vontade de falar uma coisinha aqui que... Eu tô com vontade de falar uma coisinha aqui que... É... É... É bem simplesinha também Mas... É... Eu creio que todos vocês já saibam Mas pra quem não sabe O Das Aranhas gravou um DVD Com a Camerata Florianópolis Que foi a nossa... Foi a menina dos nossos olhos A coisa mais bonita que a gente já gravou Em áudio e vídeo Assim, é um presente realmente A gente poder ouvir os arranjos da Camerata, né? Depois de 20 anos 25 anos de Das Aranhas E a gente ainda ter o prazer De ver Um arranjo tão bonito Com tanta elegância E levando o Das Aranhas Pra um outro nível Pra um outro universo musical, né? Pra um outro prazer musical Então... Pra quem não viu Tem no YouTube Tem nas nossas plataformas digitais também Confiram Que é bonito Um... E... 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 Sou pequeno por coisas pequenas E cuide louco só pra ficar do teu lado Eu beijo a flor pra ficar de bem contigo Teu bustier excitará Os roseirais da África Oh, África Sai por baixo do céu Que é só pra te lembrar Que sou pequeno por coisas pequenas Brinco de louco só pra ficar do teu lado Mas vivo com ou sem você Vivo com ou sem querer Vivo com ou sem você Vivo com ou sem saber Se vou sobreviver Sou pequeno por coisas pequenas Brinco de louco só pra ficar do teu lado Com você Eu beijo a flor pra ficar de bem contigo Teu bustier decidará Os roseirais da África Vou africar Vou africar Sair por baixo do céu Que é só pra te lembrar Que sou pequeno por coisas pequenas Brinco de louco só pra ficar do teu lado Mas vivo com ou sem você Vivo com ou sem eu Vivo com ou sem você Vivo com ou sem saber Se vou sobreviver Mas vivo com ou sem você Vivo com ou sem eu Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem você Vivo com ou sem saber Se vou sobreviver Então é isso gente A gente fica por aqui então Sinceramente Esperava um átomo mais alto Tu vê os caras tudo engravatados aqui na frente Tu acha que é tudo autoridade Tem que ter um monte de cachaceiro aqui na frente Tá? Nós estamos ligados E lá atrás ficam os ex-drogados Nós estamos ligados na parada também Tá bom galera? Então é o seguinte Tá? Só pra gente descontrair Volta a fita Então galera A gente fica por aqui Olha que já deu diferença aí maestro Isso aqui é bonito galera Tira uma dúvida que ninguém tem aqui Tem vagabundo em caçador galera? Eu já sei quem é ex-drogado Muito legal Olha eu vou dizer pra vocês A gente passeia por alguns teatros por aí Mas o teatro dessa cidade É impressionante Os detalhes A mistura de arte e arquitetura Acústica Gente vocês precisam ouvir o maestro falar alguma coisa Porque é sempre bom O que que eu vou falar? É um grande prazer estar com vocês Com o Das Aranhas Com o Das Aranhas Depois de dois anos sem poder fazer shows Só através das lives E também Não só a todos que estão aqui Mas também a todos que estão assistindo de casa Porque está sendo transmitido pelo Youtube Para todos lá de Florianópolis Para o estado todo Então aquele nosso grande abraço E o Chico falou do prazer de estar com a Camerata Prazer de estar com o Das Aranhas Muito maior Essa música criativa Essa música feita aqui Que ganhou o mundo Então é fantástico É um grande prazer É uma grande honra para o cada um de nós E uma boa noite Muito obrigado por nos prestigiar até aqui E esperamos estarmos de volta em seguida Vou aproveitar para fazer um serviço maravilhoso aqui Tudo acontece porque alguém acredita E ajuda a realizar Então as nossas equipes técnicas Aqui do Dasa, do Camerata Nosso amado Sérgio da Cotempo Não existe É o alquimista Mixa, transfere e transmite Esse aí não existe É um dos maiores técnicos de som do planeta Terra Vamos aplaudir o Sérgio Porque é impressionante O que esse cara consegue fazer Ele e a equipe dele, é claro A gente já sabe A gente sabe disso, Sérgio Mas tu és fora da curva Alfa, transportes Obrigado por acreditar Frame, obrigado por acreditar Adame, obrigado por acreditar Alto, elite Obrigado por acreditar Presidente da Funiarp O senhor Norberto Balestrin Obrigado pelo carinho com a gente Daquele jeito O reitor Da Uniarp O senhor Anderson Antônio Martins Obrigado pelo carinho com a gente Como eu não sei quem é Eu olho pra todo mundo Tentando achar a pessoa Sabe como é que é? E o pró-reitor Do campus de Fraiburgo O Almir dos Reis Obrigado pelo carinho de vocês Vamos que vamos Porque o negócio aqui É fazer música É O que é isso? 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 Ó, mais um Uma pessoa pediu, não tem jeito Vamos tocar A música que a gente vai tocar agora, galera É uma parceria nossa com o Projeto Tamar É uma parceria que também O Tamar é uma Entidade que acontece no Litoral inteiro do Brasil, que cuida das tartarugas Marinhas, né, são cinco espécies Que vem pro Brasil pra desovar Pra reproduzir E pra se alimentar também E o Tamar tem essa história de 40 anos Já, e o Das Aranhas há mais ou menos 10 anos faz parte Da parte musical do Projeto Tamar Fizemos músicas em parceria, colocamos uma música No disco do Das Aranhas Tivemos o prazer de ter o arranjo Da Camerata nessa música que chama Deixa a tartaruga nadar E é válido lembrar que todos nós Fomos testados, né Pra Covid Ninguém foi detectado Ou seja, a gente tentou De toda forma Respeitar todos os protocolos de segurança Pra que a gente conseguisse realizar isso aqui De um jeito Vamos dizer Dentro das regras, né Porque isso é muito importante pra gente Tá bom, queridos? Que coisa boa Adorei tocar pra senhora Assim, tão aqui pertinho Tão elegante Essa pessoa aqui Maravilhosa Obrigado pelo carinho de ter vindo ver a gente Tá? Muito legal Boa noite a todos Eu tô lá por trás Observando tudo isso aqui Bastante emocionado E eu acho que é fundamental dizer a vocês Que nós músicos Que estamos passando por essa pandemia Fomos os primeiros a parar E trabalhar E por último Estamos voltando agora a trabalhar, né Então toda vida que a gente assiste um show Que a gente vê um show na TV A gente nunca vê só um cantor A gente nunca vê só uma orquestra A gente nunca vê só uma banda A gente sempre vê a banda e o público, né Correspondendo Você vê um show Você vê a multidão balançando as mãos Você vê a multidão aplaudindo Então eu quero dizer a vocês Que pra nós Depois de tanto tempo Apesar de a gente estar praticando nossos instrumentos em casa De estar tocando De estar trabalhando É muito importante É fundamental dizer a vocês Que o que mais comove a gente É ouvir este som musical Que vocês passam pra gente Que é este aqui, ó Adalto Charneschi Esse é nosso Ninguém mexe Massa da Alteira Amém 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 Música Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar Música Sou uma tartaruga oliva, de família muito chique Nasci em Pirambu, no estado de Sergipe Música Sou grande evocada, não tenho muita paciência Não vou nem dizer meu nome, sou cria de regência Me conhecem como pente, sou da nata da Bahia Outros sols, outras praias me provocam alergia Por isso eu peço pra vocês, deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar E apaguem as luzes desse lugar Deixa a tartaruga ir pro mar Música Sou uma tartaruga verde, e nada me faz vergonha De Fernando de Noronha Sou grande evocada, não tenho muita paciência Não vou nem dizer meu nome, sou cria de regência Eu sou uma cabeçuda, num cajo de mar Nasci no Rio de Janeiro, no farol de São Tomé Quando penso em viajar, lembro logo dessa rima Vou direto pra outro mar, de Santa Catarina Eu vou pra Santa, eu vou pra Santa Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar É com vocês Deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga ir pro mar, deixa A tartaruga nadar entre o meio e o mar A tartaruga ir pro mar, entre o meio e o mar A tartaruga nadar, deixa, deixa A tartaruga nadar, deixa, deixa, deixa Obrigado, queridos, tenham todos uma boa noite Retornem pra casa com todo carinho, com todo cuidado Amanhã, de manhã, vai estar friozinho Um bom momento pra gente tomar um cafezão Tá certo? Fechou? Obrigado, rapaziada Boa noite, boa noite, saúde, saúde, saúde Obrigado! 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 Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada! Obrigado, rapaziada!